Por que você ainda deve ter uma dispensa na sua casa? Eu sou a Shirley e eu vou trazer aqui nos canais da 123 Projetei novidades sobre planta, fachada e projeto pra vocês. As vantagens de ter uma dispensa em casa são várias. Eu vou trazer algumas aqui pra vocês. Primeiro, colabora com a organização dos mantimentos. Dois, evita empilhamento de produtos como geralmente fazemos em armados. Três, a fácil visualização que a dispensa proporciona ajuda a criar a lista de compras. Quatro, o aspecto visual da cozinha fica bem mais limpo. Sem falar na economia com marcenaria. Resumindo, melhor aproveitamento do espaço, menos desperdício, menos idas ao mercado. Olha a economia aí, de tempo e dinheiro. Quer saber mais sobre facilidades que a gente pode criar ainda no projeto da sua casa? Siga 1, 2, 3, projetei. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.